O cheiro só foi por amor Foi por amor E o seu sangue é amor Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus é o Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz Grande é o Chabá Santo desalto Luz do mundo Galiléu Galiléu Jesus, Jesus Galiléu Jesus, Jesus Galiléu Jesus Jesus Oh 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 É que quase o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistiu em forma de Deus Não jogou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de serbo Tornando-se em semelhança de homens Irreconhecido em figura humana E assim mesmo se humilhou Tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou Sobre maneira que ele deu o nome Que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus Se cobre todo joelho No céu, na terra e debaixo da terra E toda língua Confesse Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Vai, vai Galilé Jesus Jesus Galilé Jesus 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 Galilé Jesus 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 Galilé Jesus 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 Oh Jesus Deus Amém. O Universo já, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou, sensou seu respirar, em trevas se encontrou. Oh filho, a guerra começou, a morte enfrentou, todo poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Vamos. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu, 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 venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. A terra estremeceu, venceu, 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 venceu. Cantamos aleluia 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 Cantem a presença Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O reino e o vencedor Cantamos aleluia Cantamos aleluia O meu vencedor Pra sempre exaltado é Pra sempre exaltado é Pra sempre exaltado é Resuscitou Resuscitou Se você crê que Ele está vivo, faça muito barulho Amor 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 Oh, oh, oh Teu sangue leva-me além A todas as alturas onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça pela minha vida Jesus, este é o Teu sangue Tua cruz mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue O que nos lava dos pecados O que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus O que nos faz brancos como a neve Seitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Oh, 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 oh Tua cruz mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós O caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Somente pelo sangue O que nos lava dos pecados O que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Oh, 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 oh O que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Quantos aqui são livres? Livres, 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 livres Livres! Eu sou livre Diga! Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue De Jesus Nada além do sangue Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus O sangue é o sangue, nada além do sangue Mas não queres dizer Não, 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 não queres dizer Mais que a neve Mais que a neve Se deixe em sangue E malvado Mais alto Que a neve Serei Não existe nenhuma condenação Sobre aqueles que estão em Cristo Jesus Existe uma lista Dos pecados Dos meus pecados Dos seus pecados E essa lista está escrita lá no inferno Lá estão todos os seus pecados Todas as suas culpas Talvez você diga pra mim Fernandinho, eu não posso ser livre Porque eu já traí a minha esposa Porque eu já traí os meus pais Porque eu já traí o meu esposo Ah, Fernandinho, você não sabe do meu passado Eu já fui um ladrão Talvez você diga pra mim Ah, Fernandinho Eu sou fruto de um estupro Algo me fere O meu passado me acusa Mas nessa noite eu tenho uma notícia pra te dar A Bíblia diz Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além do sangue Nada além do sangue O que nos lava dos pecados O que nos lava O que nos dá O que nos dá Nada além do sangue Ele vem do sangue Ele vem nos acusar Ele vem nos acusar E ele diz Você é imperfeito Você é pecador Você é pecador Você é pecador Você é pecador Esse é o papel de satanás Mas nessa noite nós estamos aqui pra dizer Eu sou pecador sim Mas o sangue Mas o sangue de Jesus Me fez livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além Nada além Do sangue De Jesus De Jesus De Jesus De Jesus De Jesus É o teu sangue É o teu sangue De Jesus Somos livres Somos livres Livres Aclame ao Senhor Aclame ao Senhor Livres Jesus 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 Yeshua Yeshua Vem soltando sobre os montes De Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Jesus Yeshua 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 Vem soltando sobre os mortes De Jerusalém Solta a noiva apaixonada Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Yes you are Yes you are Yes you are Yes you are Vem saltando é Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Eu sou Sou tua noiva apaixonada Te esperando Para dançar Ele vem Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Eu sou Sou tua noiva apaixonada Eu sou tua noiva Eu sou 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 O Senhor não larga a sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando os olhos Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e não de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o Deus é que acabou Chegou, chegou Deus entrou com a providência, a vitória chegou Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta memória Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, onde chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, onde chorar passou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou 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 Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que Meu Deus pensa de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O maior troféu é encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenha certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu Mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia Num corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar O meu mestre eu abraçar É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valho ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em desistir? Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer? O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe volta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando não há recursos É adorar a Deus É adorar a Deus É adorar quando a dor te consome Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só vi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando um consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança E você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Saber de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Mudar seu rumo Para sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mais, não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, amor de Deus Vai passar, vai passar Você vai ter de volta o que você perdeu Você vai ter de volta o que você perdeu Vindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe esse nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa Como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe fere E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você Seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance de esse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus Se só vem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu no anonimato dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes grandes desafios Foi provado e aprovado Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus e o sol vem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro, dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes grandes desafios Foi aprovado e aprovado Foi aprovado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória Prova acabou, a luta foi embora Agora só vitória Vitória Oh, 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 oh Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar 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 Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Mas dia a dia Mas dia a dia Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te chamei 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 Vai Vai em paz Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te usar Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Como a águia solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Desapareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Sovivi 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 Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que sou o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha perna Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscitarei Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Como aquela pedra Como aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que sou o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha perna Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me rege pra vencer Senhor, Senhor de tudo em mim Já ouço a Sua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Me chama para fora Transforma minha vida Me faz o meu lobre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 O teu silêncio, ó Pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Por não te adorando Por não te adorar Por não te adorar Por não te adorar És o meu oxigênio Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está assoprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração 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 Era só RENOVA-ME, SENHOR JESUS Já não quero ser igual RENOVA-ME, SENHOR JESUS Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado, SENHOR Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti RENOVA-ME, SENHOR JESUS Já não quero ser igual RENOVA-ME, SENHOR JESUS Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado, SENHOR Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita Necessita mais de ti Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado, SENHOR Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Guarda minha saída, guarda minha entrada Ele é minha sombra, mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono pro céu Venho temporal Venho de amar Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída, guarda minha entrada Ele é minha sombra, mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono pro céu Rei da terra e é também dono pro céu Rei da terra e é também dono pro céu Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono pro céu Meu lugar seguro, minha proteção Todo-Poderoso, Deus da minha salvação Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Não paro de olhar para os montes Rei dos reis, consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração Minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos Pois por Tuas mãos foram criados Da céu e mar e todo o céu Que neles Que neles Ao Rei dos reis, consagro tudo o que sou De gratos louvores De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida Que neles Que neles Que neles Que neles Toda vez Toda vez Celebra-te Que neles Que neles Toda a terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus criador A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus Toda a terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador Com cânticos de júbilo 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 Usa-me em um f sweetheart Usa-me como um faró Que brilha a noite Como Ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Com flecha que acerta o alféu Quero ser exato da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor, usa-me Sola-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me Colou o farão que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser exato da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor, usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Enche-me Enche-me E usa-me E usa-me O farão que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor Usa-me Senhor A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Tentaram Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou Surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa todo o tempo e está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando os catios pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha mais calo do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando os catios pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha mais calo do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O noivo vem Ele está te convidando Pra cantar no coral Junto com os anjos O noivo vem Ele está te esperando Pra cantar no coral A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha mais calo do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército divino É a igreja santa A igreja vem Como aquele que brilha mais calo do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército divino É a igreja santa A que perseguida A que perseguida Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Tarei em ti de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre Fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre Fiel Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre Fiel Meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre Fiel Minha audiência ele já marcou 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.